Olá, 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 olá. Que bom que você está aqui hoje. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like, não esquece de deixar o like e ativa o sininho. Então, hoje, a gente veio cortar o seu cabelo. Eu trouxe uma acompanhante muito especial, não é? Nós vamos cortar o seu cabelo. Bom, primeiro, vamos enxaguar. Enxaguar não, vamos molhar, porque está seco, né? Então, vamos lá. Pronto, bom, olha, desse gato. Pode molhar. Tá bom. Bom, vamos agora passar o shampoo. Shampoo, shampoo. Passa shampoo, shampoo no cabelo todo. Bom, agora nós vamos enxaguar. Eita. Não, 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 pode enxaguar desse gato. Tá bom. Agora, a gente precisa secar esse cabelo todo molhado. Pode pegar sua toalha. Enxaguar bem, enxaguar bem. Tá bom. Seca desse lado aí, vó. Pronto. Acho que já tá bom. Qual você quer? Essa. Então, vamos cortar. Corta. 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 Acho que já tá bom, vó. Agora, vamos pentear. Toma sua escova. Corta. 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 Acho que já tá bom. Já tá bem, vó. Vamos passar um pouquinho de óleo pra tirar esse frizz, 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 frizz. Toma, vamos. Pronto. Pode passar. Prontinho. Agora o seu cabelo está bonito, não tá, vó? Tá. Então, até a próxima. Prontinho. Prontinho. Obrigado.